Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento... Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, a Casa, Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo ar-de-cor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Pia Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Que suas festas celebrem as melhores memórias desse ano. Um brinde à alegria. À saúde. E a você, que é a pessoa mais importante dessa festa. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Andréia, que delícia. Gostoso, né? Quinzinho de tarde. A gente já relaxa, assim. A gente está aqui nessa rede maravilhosa. Que eu brinco que ela é uma rede, ela é uma poltrona, ela é um banquinho. Ela é o que a gente quiser. Porque ela tem, Cláudio, toda essa estrutura lateral que dá uma firmeza, né? Você vê que nós estamos sentados, né? E a gente está super firme. Não tem que ficar preocupada. É uma rede muito diferenciada, né? E legal essa estrutura. Sim. Porque muitas vezes a gente fica naquela dúvida. Por conta das paredes. Você tem duas paredes ou não. Isso daqui é um suporte próprio para ela. Então é uma delícia porque você pode colocá-lo na tua varanda, pode pôr no jardim. Você pode trocar de lugar também. Coisa que a rede presa na parede... Você não consegue fazer. Você teria que fazer outro chumbamento em outro local, né? Para tirar a rede e pôr de um lugar para outro. Mas a gente está aqui no final da tarde aproveitando, né? Que delícia isso aqui. Gostoso. Essa é a primeira que eu já gostei. E fora a estrutura, sim, sim. A estrutura é legal. E uma pergunta, claro. Aqui a gente está com esse tom, né? Uma sala, né? Sim, sim. Mas dá para brincar com a cor que eu quiser. A cor que você quiser. As nossas poucas cores, mais de 80. A gente pode fazer a rede do teu gosto, né? E essa é a que a gente tem no showroom, que é para o pessoal vir e experimentar, deitar também. Bom, e a gente quer começar... Nós temos coisas novas, né? Já chegou muita coisa para ver, né? Já chegou. Eu quero compartilhar alguns cantinhos já. Sabe o que? Eu vou chamar a atenção. A gente já mostrou uma vez, mas esse ombrelone é o máximo, né? Olha, esse ombrelone, ele é todo cortado a laser. Então, ele tem esse diferencial que não deixa o ambiente abafado. Ao mesmo tempo, quando o sol bate, além da proteção dos raios UV, porque o tecido é próprio para isso, ele faz um desenho maravilhoso. É que agora, como você falou, é fim de tarde. Agora já é fim de tarde. O solzinho já foi embora. Mas ele é uma delícia, né? E fora que é lindo também. É, eu acho que o desenho... A gente tem vários tamanhos, né? Tem, tem sim. Dependendo do padrão, do que eu quiser. Isso. Aí a gente tem vários tamanhos e fora tem esse ombrelone, mas tem um outro também, né? Tem os com franja, tem aquele que é todo quadrado. Tem um para todos os tamanhos também e gostos, né? Isso é legal, né? O importante é que a gente pode ir adequando ao projeto. Sim, sim. Não é? E na área que a gente tiver. E aí você vai criando esses cantinhos confortáveis, né? Objetos de desejo, objetos de desejo. Sim, essa cadeira... Olha aqui que peça... Não, a cadeira, essa cadeira é um caso à parte. Ela tem uma ergonomia maravilhosa. Você sentado aí, você fica aí o tempo que você quiser, né? E aqui a gente montou esse cantinho, como você falou, um cantinho simpático, delícia, com essa mesinha lateral, toda de alumínio, que é super prática também, para levar de um canto para o outro. O pessoal deve estar perguntando, mas é alumínio? Eu tenho uma cobertura? Vai voar? Não vai. Porque a parte de bar tem o pezinho embaixo. E isso daqui, Cláudio, é uma mesinha de centro, mas na verdade ela é um cooler, né? Ah, olha que ideia. É, então, delícia também, né? Boa! Você deixa na varanda, na tua piscina, ou mesmo, tem amigos meus que têm essa peça, porque é super bonita, dentro da sala mesmo. É, porque eu fiquei imaginando agora que exatamente... A gente gosta de receber, você tem um terraço bacana, gostoso, confortável, colocar isso e usar como cooler. Olha, agora no fim do ano a gente está recebendo gente em casa e tal. Deixa preparado já. Deixa preparadinho, né? Olha que ideias legais, né? Lindo, lindo. Eu adoro móveis, esses móveis... Versáteis, né? É, o móvel multiuso, que eu posso usar de outras maneiras. Isso é muito, muito legal. E sem contar que o design dessas poltronas remete muito, para mim, tem uma memória afetiva, né? Sim, sim. Lembra muito aquele design de móveis de varanda. Sim, sim. Na casa da vovó, né? Na casa da vovó, mas com esse approach moderno, atual, outro conforto. Alumínio, a estrutura é totalmente diferente. É, a parte dos bracinhos em madeira, que são... Que dá todo um acabamento, toda uma sofisticação, né? Tem outras cores para os bracinhos, por exemplo? Tem três cores. Três cores. Ah, isso é legal que eu vou conseguindo adequar no projeto. Exatamente, aí você já vê o que fica melhor dentro do teu ambiente, né? E dá para a gente fazer uma composição com essa linha. Exatamente, porque aquela é uma poltrona, agora a gente veio para a cadeira, né? A cadeira de mesa de jantar, que é o conforto igual. Nossa, e é... Maravilhosa. Leves. Exatamente, leves. Muito leves. Leves, confortáveis. A ideia do conforto, que é só de pegar aqui, a gente já percebe. Sim. E ela tem sem braço, que é essa que você está sentada, e a com bracinho, que é a que a gente normalmente põe nas pontas da mesa, nas cabeceiras da mesa. Agora, eu estou surpreso com esse material. É. Ele lembra um porcelanato? Ele é um porcelanato. Ah, e olha que legal. E o pé de alumínio, mas assim, maravilhosa, né? Que design. É uma mesa coringa, cabe em qualquer local, super prática para limpar e moderna, né? E novamente, eu acho que eu posso, a gente pode optar por outras cores. Sim, outras cores, outros. O material da superfície também. Também, mesma coisa. E uma coisa muito importante para o pessoal de casa ficar atento, quando for ver mesa de jantar, isso daqui, gente, só ter os pés nas laterais, nossa, é muito confortável para quem vai sentar. Poder usar todos os passos, né? Exatamente. As pessoas podem ficar, né, de um lado para o outro. É muito ruim quando você tem um pé de mesa, por mais bonito que seja, e a pessoa vai sentar e não consegue se encaixar. Que atrapalha. Então, essa mesa, assim, para mim, eu gosto de coisas mais limpas, assim, eu acho que ela é maravilhosa, é um... O design dela é lindo, a ideia de canto moeda, né? Isso é muito importante. Por conta das crianças, né? A gente precisa se preocupar com isso. E às vezes a gente não chama, não presta atenção. Então, o canto vivo é danado para machucar, né? E aí, aqui, essa preocupação, esse pequeno cuidado, acaba sendo realmente muito, muito legal, né? É o que faz toda a diferença na questão do design, funcionalidade, né? É, e os móveis da Tidele, eles pensam em tudo isso, né, Claudio? Eles são preocupados com a beleza, tanto que os móveis são maravilhosos, mas a parte da ergonomia, sustentabilidade, usabilidade, a gente não faz móvel para ficar bonitinho só no local, né? É para usar realmente e para ter esse aconchego de casa, né? O outro emblemônio que a gente falou é esse aqui, né? Isso, esse da França. Ele tem uma cara de coisa meio tailandesa, meio oriental, né? É, eu gosto muito desse daí. Ele é um charme. É, ele é lindo. Todo mundo que vem aqui na Tidele gosta muito, é muito charmoso. Agora, esse canto está lindo, né, gente? Está lindo, hein? Essa poltrona, Claudio, é uma poltrona, assim, de verdade? Verdade, vocês de casa, quando quiserem que a pessoa fique em casa, que a visita é super agradável, deixa sentar na poltrona. E isso não adianta nem botar vassoura atrás da poltrona, porque a pessoa não vai embora. Não adianta, porque a pessoa vai ficar aqui, tranquila e fora que são maravilhosos, né? A gente escolheu esse tom feliz, esse tom de verão, né? E que está muito em alta, né? Mas assim, a composição junto com a... A gente pôs aqui a lareira, né? Que pode ser a gente tirar a lareira e fazer de champanheira também. Que também vai funcionar. Também vai funcionar. Mas essa pedra é maravilhosa também, que é um granito, né? E é lindo, exclusivo da arte dele. E essa parte, como você falou, dos outros móveis. Tudo, a gente pode escolher cor, pode escolher cor do tecido, do alumínio, da corda. É sempre um móvel exclusivo para você. Então dá para encaixar no projeto, no que pensar, no que imaginar. Eu quero fazer uma loucurinha, brincar com cores que não... Até isso dá para brincar. Dá para fazer. Aqui a gente pediu um vaso também diferente, combinando com isso daqui, Cláudio, também é lindo. É um banquinho... Isso é uma peça muito uso. Muito. Ele é um banco, mas ele também é uma mesinha lateral, se você quiser. Uma mesa de apoio, né? É muito gostoso. Pode ficar... A gente está aqui, não sei se o pessoal de casa dá para ver, mas a gente está... No tempo. É, ao léu, né? Então, isso daqui está tomando chuva, isso aqui está tomando sol e está tudo bem. Inclusive o tapete, né? Inclusive o tapete também, que é de corda náutica. Aquele puff também maravilhoso, que a gente fez combinando. Essa peça é uma outra peça muito legal. Eu vou chamar a atenção, o Jorge está mostrando de pertinho. É o acabamento que você tem... É lindo. Na peça, não é? Que é o que torna... Esses detalhes tornam a peça simplesmente fantástica, né? Novamente, essa combinação das pedras. As pedras. As pedras são absolutamente incríveis, né? São, são. E eu vou sentar aqui e mostrar que realmente... Não, não, é um banco. Essa também você pode usar como um banco, mas também se eu quiser comprar uma peça complementar. Pode. A gente está vendendo bastante também para quarto, né? Normalmente os adolescentes gostam de umas cores mais ousadas. Então, a gente está pondo em quarto de adolescente, está dando super certo, o pessoal curte. Até como mesinha de cabeceira, né? Cabeceira. É porque hoje dá para você fazer essas viagens. Exatamente. O móvel, a mesa de cabeceira, eu particularmente gosto de uma peça de um jeito, da outra de outro, né? A persona, se é um casal, a personalidade de um ou de outro, composta ali, dá para fazer toda essa brincadeira, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Aqui nós temos a champanheira. Basicamente, eu venho, essa peça vem com a champanheira. Vem com a champanheira, isso. E aí, se você quiser, a gente põe... Aqui é opcional. Exatamente, a gente põe a lareira. E, na verdade, é uma lareira ecológica, né? Exatamente, como o Turo da Tidele, né? Tudo preocupado com sustentabilidade e a gente tenta preservar ao máximo tudo, né? Bom, é uma peça à parte e, na verdade, você pode ir fazendo a composição do jeitinho que você imagina. Eu sou bem suspeita, sou muito fã dessa peça, sou muito fã daquela que a gente mostrou aqui atrás, a azul. É bem difícil a nossa vida aqui, viu? E a gente, olha, a gente adora compartilhar esses espaços externos. Mas lembrando que o móvel da Tidele, embora a gente fale muito desse outdoor, mas é um móvel que cabe muito bem no seu terraço, né? Especialmente os nossos terraços, que são hoje prolongados com a área social da casa. Quase sempre a gente substitui a sala de jantar padrão, né? Sim. No espaço gourmet. E acaba que é um toque legal. Uma mesa como essa, né? Com as cadeiras e tudo mais, se colocaria perfeitamente... Dentro de casa. Dentro de casa. Com certeza. A sua sala de jantar. Esse sofá, por exemplo, também é muito confortável e as pessoas têm que virem aqui para sentarem, né? Porque é muito importante. Experimentar. É muito importante experimentar, ver ergonomia, é muito importante. Sentir a textura dos tecidos. Dos tecidos, que são lindos. Porque não dá para acreditar, Andréia, que esse tecido é um tecido para molhar, para ficar no tempo. Mas pode. Mas pode. Que legal isso, né? Essa versatilidade, essa possibilidade. E de tecido eu entendo, hein, Cláudio? Quanto tempo dá composê? 34 anos só de composê. Só 34 anos de composê. Então, Andréia conhece, sabe muito bem. Sei. E vê tecidos maravilhosos, patanagens, incríveis. A coleção agora, nova da Tidele, eu vou falar para vocês. Está muito bonita. Tem uns módulos que o pessoal tem que vir aqui ver ao vivo, que são maravilhosos. Eu estou bem feliz. Acho que o pessoal que estiver precisando organizar a casa, está assim, vai ficar maravilhado. Ainda dá tempo, né? Tem algumas coisas que ainda temos para ter entrega. Alguma coisa do showroom, sim. Ainda dá. Ainda dá. Mas se não, também a gente encomenda. E o ano que vem deixa a casa maravilhosa. Perfeito. Direto da Tidele Santos. A experiência de viver ao dó. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já já para continuar conversando com você. Mas, lembre-se, precisa visitar nós. Eu tenho um sonho, que um dia, essa nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado de seu creme. Eu sou uma das 66 milhões de mulheres que são desigualdades de educação. Eu não sou uma jovem, mas eu sou muitos. Eu sou um desigualdade de se levantar e viver o verdadeiro significado. Se você viver cada dia como se fosse seu último, algum dia você vai certamente certo. Eu sou um desigualdade de se levantar e viver o verdadeiro significado de seu creme. Eu sou um desigualdade de se levantar e viver o verdadeiro significado de seu creme. Você já parou para pensar no gesto de amor e cuidado com aqueles que mais precisam? Nós, Admaris Santos, com o apoio da solidariedade de vocês, temos uma proposta especial. Estamos organizando uma ação em prol dos idosos e queremos contar com a sua colaboração. Nosso objetivo é encadar fundo para os idosos, proporcionando conforto e bem-estar. As doações poderão ser entregues até o dia 21 de dezembro na nossa loja, localizada na Avenida General Francisco Vincério, número 65, em Santos. Vamos entregar todas as doações no dia 23 de dezembro, para que os idosos tenham o Natal mais especial. E para participar, basta entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e agendar a sua data de entrega das suas doações. Para fazer parte dessa corrente do bem, entre em contato conosco. Juntos podemos fazer a diferença na vida desses idosos, mostrando o verdadeiro significado do amor, da empatia e do cuidado. Contamos com você. Juntos é nós nessa corrente de solidariedade. E não se esqueça, as doações podem ser entregues até o dia 21 de dezembro. Vamos juntos tornar o Natal desses idosos ainda mais especial. Olá pessoal, a casa somos nós, por Jussara Leite Rodrigues, a nossa consultora de FonFrey. Jussara, novamente um pouquinho do curso que a gente fez contigo. Falamos do distalho, falamos um pouco do banheiro. Mas uma outra coisa muito marcante foi a cozinha. Isso. Como a cozinha, o focão, como tudo isso funciona, fantástico. Então, a cozinha é um ponto muito sério dentro de uma casa. Eu levanto fogo porque é mais ou menos a caverna daquele tempo, sabe? Que as pessoas ficavam sentadas em volta daquele fogo. Você pode ver que numa festa, todos vão para a cozinha. É muito difícil, assim, em festa de família principalmente, o povo se encontra lá naquela cozinha. E a cozinha, ela tem muito a ver com a abundância e com a saúde. Então, às vezes, a gente deixa aquele fogão estralhado, nem usa aquelas bocas, entendeu? Ou usa muito pouco o seu fogão. E você tem que estar mexendo com essa abundância. Por exemplo, assim, tem problema no banco, arruma o armário da cozinha, entendeu? Arruma a cozinha, lava a cozinha, entendeu? Porque, assim, as coisas elas acontecem normalmente. É mais ou menos, é um campo mórfico, entendeu? Quando você mexe naquilo, você vai estar mexendo exatamente em que espaço em você, entendeu? Porque, como a casa somos nós, vai, a cozinha faz parte desse contexto, né? E a cozinha é uma das partes mais sérias que a gente tem. Bom, na verdade, eu acho que a casa toda é séria. Mas, assim, cozinha, banheiro, quarto, eu acho que esses são os principais cômodos que a gente tem que cuidar com muito carinho. Aí você fala uma coisa que eu acho muito importante, é a questão do fogão. Isso. Usar todas as bocas, nem todo mundo usa. Eu percebi que eu não usava todas as bocas do fogão. Que estranho, né? Não, porque daí o dinheiro entra só daquele lugar, só daquele lugar, entendeu? Tudo bem se você só tem um salário, mas, assim, eu acho que dá pra você fazer isso aqui no fogão, entendeu? Sempre usar, usa todo o fogão. Exatamente, entendeu? Às vezes tem alguma coisa pra entrar, algum dinheiro pra entrar, alguma pendência. Se você fizer esse movimento, você vai estar trabalhando com o seu dinheiro mesmo. Você está trabalhando com o elemento fogo. Ou seja, você está fazendo esse movimento, precisa movimentar, né? O que é o fong shui? É uma acupuntura da construção. Então, se você, por exemplo, se você colocar a agulhinha naquela veinha certa, né? A energia que está ali, a energia vital, ela circula. É exatamente o que acontece na nossa casa. Então, quando você vai, se programa pra fazer, por exemplo, uma comida, quanto mais você usar o fogão, mais aquilo, sabe? A sua casa tem vida, entendeu? Porque o alimento é a vida, né? Existem também os alimentos, também, no ruxing, nos elementos que a gente é, que a gente... Todo esse trabalho que tem na cozinha, por exemplo, só de vai cortar a batata, descascar a batata e você está olhando, conversando pras pessoas, aquilo já é um movimento. Você está fazendo um movimento positivo pra esse fim. Entendeu? Legal, isso é interessante. Já me perguntaram sobre a cor da cozinha, né? Tem que ter uma cor específica? Dá pra gente brincar? Tem algum lugar que tem que ter uma cor determinada? Como é que isso pode funcionar? Olha, a cor é assim, é um programa de horas. Porque a cor, você tem que trabalhar com as pessoas que estão na casa. Não é só a cor. Então, todas as pessoas têm quatro animais, quatro elementos. É a partir disso daí, daí você soma todas aquelas pessoas que estão ali, porque às vezes são cinco pessoas, quatro pessoas, às vezes são dez pessoas. Você tem que ver todas as pessoas pra estar vendo qual é a cor que você pode harmonizar aquele espaço. Então, por isso que às vezes as pessoas, ah, então põe o laranja na cozinha. Tá, eu uso laranja quando a pessoa é anorexa. Entendeu? Então, existem algumas coisas que, por exemplo, eu quero fazer o que a pessoa coma. Eu coloco laranja. Entendeu? Porque é um elemento fogo, eu já estudei aquela pessoa, eu vi que dá pra fazer isso. Então, se você reparar, por exemplo, você vai num restaurante. E o restaurante for verdinho, por exemplo, verde, né? Branquinho com verde. Daí você quer ficar naquele espaço. Vai num McDonald's. Que é uma cor amarela com vermelho. Você vai, é fast food. Entendeu? Então, as cores, elas nos influenciam também. Você não consegue ficar duas horas sentado no McDonald's. Você vai, isso é, já foi pensado nisso, né? Dessa forma. E o McDonald's é um dos lugares que normalmente que tem o fong shui. O fong shui. Eles estudam, inclusive, a posição. Se vocês vão ver, um é assim, naquela estrada, o outro é assim, o outro é assim. Então, exatamente são as posições que eles estudam pro fong shui. Se você quer saber mais, quer conhecer mais, tem aqui anotado os contatos da Zussara. Se quiser trazer perguntas, comentários também. Pode, claro que pode. A gente tá aqui pra isso, né? É isso aí. Exatamente porque a casa somos nós. É isso aí. A casa somos nós. A casa somos nós. A Tidélia é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidélia Santos, a experiência de viver outdoor. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti